Isso na segunda-feira, já por volta de duas horas da tarde, os militares do COPOM, aqui do 28º Batalhão, receberam então uma informação de que na rua João Pinheiro havia uma pessoa fazendo uso de substância entorpecente. Então, diante dessa informação, os militares deslocaram para esse local, onde abordaram o autor que tem 21 anos de idade, com ele foi encontrado um cigarro de maconha, e na sequência os policiais deslocaram também na residência de um segundo envolvido, já no bairro Nossa Senhora do Carro, na rua Antônio Brochado, onde localizaram esse segundo envolvido, e na residência desse segundo envolvido, os militares tiveram a sua entrada franqueada para o interior da casa, onde eles localizaram também certa quantidade de substância entorpecente, entre maconha, cocaína e crack, além disso uma munição calibre 380 e uma balança de precisão. Então, esse envolvido foi preso, esses materiais foram apreendidos. Agora, Sargento, lembrando sempre que a população pode cooperar com o trabalho da PM, não? Claro, é muito importante a participação da comunidade no trabalho de prevenção, de atuação da polícia militar, principalmente na prevenção. Então, as pessoas têm colaborado efetivamente com o trabalho dos órgãos de segurança, de uma forma geral, não só com a polícia militar, mas também com a polícia civil. Então, é importante as pessoas denunciarem. As denúncias podem ser feitas através do 190. Naqueles casos que o fato está acontecendo, ou seja, está em flagrante, as pessoas devem denunciar através do 190. Agora, as situações que demandam um tempo maior de verificação, as pessoas poderão denunciar através do Disque Denúncia Unificado, que é o telefone 181. Agora, Sargento, no caso em que os cidadãos denunciam, como eles podem acompanhar essa denúncia, o andamento dessa denúncia? Bem, o Disque Denúncia Unificado tem esse controle, essa possibilidade do acompanhamento da denúncia, porque quando a pessoa liga no 181, essa ligação cai numa central em Belo Horizonte e de lá essa informação é despachada para a unidade, para a cidade de onde foi gerada a denúncia. Então, é gerado ali um número de protocolo e aquela pessoa que fez a denúncia, lembrando que não há necessidade de se identificar, mas a denúncia recebe um número. Então, aquela pessoa que denunciou, ela recebe esse número e ela tem a condição, então, através desse número, de acompanhar o andamento dessa denúncia que ela fez. Obrigado.